As meninas chegaram, a gente recebeu elas muito bem, todo mundo tava bem ansioso, principalmente pra conhecer a Vicky. Foi muito bom, elas chegaram numa vibe muito boa também. Daí começaram a beber muito, todo mundo ficou muito louco. Nossa, fiquei louco. Não teve briga. Teve briga, foi mais... Por pouco. Por pouco, não. Mas enfim, aconteceu uma situação. O Vini acabou me falando hoje de manhã, porque se ele me falasse ontem realmente teria dado problema. Foi com a tua amiga. O Vini foi no banheiro. Ela foi atrás dele, arranhou as costas dele e pediu pra ficar com ele, tipo, escondido, né? Porque em nenhum momento ele beijou ela. Então, ainda bem que eu não vi, ainda bem que o Vini não me falou isso ontem, ainda bem que ele me falou hoje de manhã. Mas foi isso, me senti muito desconfortável, tua amiga realmente não respeitou o espaço de outra pessoa. E se ela tá fazendo isso lá na outra casa, vai incomodar a Bettina e a Bettina tem a mesma reação que eu e até pior. Lá também eu vi coisas, a questão do casal Bettina e Bruno, o Bruno toda hora dá um flertezinho. A Vicky falou a mesma coisa, a Vicky falou a mesma coisa. Ele fez muito desprego. Pega na mão e tal, e tipo... A Vicky falou a mesma coisa. A Bettina também tem a atração de ficar com ele. Ele pega na mão de quem lá? Beleza, a Vicky falou isso, que é com a Tainá, que rola inclusive interesse do Bruno pra Tainá também. Ela não se ilude sozinha. Só que aqui, chegou nessa casa, o Vini e o Bruno não são a mesma pessoa. O Vini nunca deu a esperança pra ela. Você nunca deu nenhuma abertura de flerte tanto pra Rachel nem pra ninguém aqui? Não. Meu intuito de expor algumas coisas que estavam acontecendo é pra livro aberto, sabe? Estavam acontecendo algumas coisas de trás. Eu falei, vamos continuar jogando na roda e cada um resolve seus problemas. Como a gente já deixou bem claro, escuta, a gente já deixou bem claro. Quando a gente vai pro turno, a gente aproveita, vai pra lá, se diverte. Quando a gente tá aqui, a gente não dá brincadeira. Como a gente sempre foi. Brincadeira que eu já falei pra ela, quando ela chegou, tipo, de dançar, de não sei o que. De flertar com alguém, dando esperança pra alguém. Nunca foi. Aconteceu? Foi simples. Me fala uma que a gente flertou. Eu e você. Vini, por favor. Diversos momentos eu pego, tipo, olhares seus. Eu já falei isso várias vezes, a Pan é prova disso. Eu ainda falei assim, Pan, pra eu não falar merda, pra você ver que não é coisa da minha cabeça, nota. Eu não sei de onde que ela viu esse tanto de troca aí que ela falou. Quer tomar chá? Vou botar suquinho de laranja com... Porque hoje tu vai tomar. Essa menina tá se revelando, viu, Vini? Meu chá é maravilhoso. Chá também, meu chá é doce. Tá suquinho, bonitinho, gostosinho. Quem toma uma, quer tomar toda hora. Ai, gente. Ai, caralho, a mulher que é bonitinha. Ele gosta. Ele gosta. Aconteceu algo de vocês se falarem ou foi só troca de olhares? Algumas vezes já teve algumas... Algumas falas, tipo assim, exemplo, o body shot que rolou aqui. Não fico com risinho, não. Não, eu quero ouvir também. Body shot que rolou aqui, que eu peguei e eu passei, aí eu ainda falei assim pra ele, é... caramba, eu poderia ter aproveitado. Sim, e eu falei, e eu falei. Aí ele pegou, ele falou assim, não é, eu até não entendi nada. Eu falei assim, ué, gente, tipo, não vai... Ah, eu não entendi. Porque eu não levei pra cima, eu não passei na boca, eu não passei no pescoço, eu só passei na barriga. E realmente, vocês não esperam oportunidade pra aproveitar quando ela sai? Agora vai falar que não. Sim, sim. Todo mundo, não é? Sim. Então a oportunidade que vocês têm pra vocês aproveitarem, se vocês não aproveitarem, é o que eu falei, eu não entendi as duas. Não, mas aí você falou ali que não entendeu a mim e tal. Aí tem alguns momentos que, tipo assim, exemplo, quando você foi falar comigo, que eu falei que tu tava fudido se o Tainá entrasse aqui, porque eu não sabia que a gente ia pro... Obviamente, eu não tinha noção de que Tainá ia vir pra cá. Que eu falei que tu tava fudido por conta de coisas que você falou depois que você voltou do date com o Tainá. Tipo, não, porque toda hora elogiando ela, falando toda hora, tanto que quando a gente se encontrou, eu falei. Ela perguntou, o Vini falou alguma coisa? Eu falei, pô, cara, eu ficava toda hora, ficava te enaltecendo, falando que você é isso, que você é aquilo, que sua boca é muito bonita, que seu beijo é bom e tal. E aí, na hora que eu cheguei aqui, eu falei pra você... Pera, eu enalteci ela toda hora, falando que o beijo dela, a boca dela, ela é isso, Toda hora que você falava que ela era linda. Diversas vezes você olha, tipo, você dá uma olhadinha assim, tem uma olhada... Diversas vezes. Diversas vezes. Tá gravado. Tá, tá gravado, óbvio que tá gravado. Amei a Rachel tacando no ventilador as coisas do Vini. Bom que já falou pra casa inteira, pra não ficar de disse-me-disse. Só pra concluir, tá? Eu não quero ficar aqui, vocês escutem depois o que falaram, o que não falaram. Vocês têm interesse um pelo outro? Porque eu não sou otária, quem quiser, esse beijo. Eu não sou dona de ninguém também. Não, não é isso. Fiquem à vontade.